Hoje a gente resolveu passear. É 12 de outubro, Happy Twelve, o dia que a gente comemora todos os meses o nosso encontro. Nosso aniversário de conhecimento, porque a gente ficou junto no dia 12 de junho de 2017, então todo dia 12 a gente faz alguma comemoração, óbvio que quando é o ano a gente comemora mais, o primeiro ano, o segundo ano, mas todo mês a gente faz alguma coisinha do Happy Twelve. E por coincidência caiu bem no final de semana que o Will vai correr uma meia maratona. Nós estamos indo lá para a região de Brienz, né? A gente vai ficar numa cidadezinha chamada Boningen, que é pertinho ali de Brienz, porque eu vou correr a meia maratona do lago Brienz. E Boningen fica mais ou menos 80 quilômetros daqui de Engelberg, onde a gente mora, uma hora e dez aí de viagem para chegar lá. A gente não sabe, a gente mora nos Alpes Suíços, né? Na cidade de Engelberg, como o Will falou. A gente está saindo agora. A corrida é amanhã, né? A corrida é amanhã. Dia 13 de outubro. Hoje tem lá que pegar o número, aquela coisa toda, e amanhã a corrida vai começar em Brienz e terminar em Boningen. Então a gente vai mostrando um pouquinho aí do percurso para vocês de hoje e de amanhã da corrida. Da prova também. Então vamos comemorar. Corrida na beira do lago deve ser legal, né? Eu acho que deve ser bonito o visual. Tomara que o tempo colabore, né? Então partiu Brienz. Partiu Brienz. E no caminho nós demos uma paradinha aqui num lago que chama Lungern. Esse lago é lindo. A gente adora passar aqui. Toda vez que a gente passa, na verdade, a gente para, né? Para bater foto. Enfim, o lago é verde. É lindo, gente. Agora com essas cores de outono, está lindo. Fica muito lindo. Inclusive a gente já fez um vídeo aqui em Lungern e mostramos bem aí o lago para vocês. Estava um dia de sol super bonito. Então a gente vai deixar aqui no card se vocês quiserem assistir o vídeo. Ficou bem bacana. A vila é uma gracinha também, né? É. E se tiverem por essa região, vale a pena dar uma paradinha aqui e conhecer o lago. É muito lindo. A gente adora. A gente adora. Acabamos de chegar aqui em Boningen. A gente está na frente do hotel que a gente vai ficar. Um hotel típico suíço. Bem bonitinho. Bem simples, mas bonitinho. É, bonitinho. E a cidade aqui tem 2.500 habitantes e fica 3 quilômetros de Interlaken só. Bem partinho, né? É bem partinho. É mais perto de Interlaken do que de Briems, na verdade. E olha só o que tem na frente do hotel. Olha que lindo. Lago Briems. A gente adora esse lago. O hotel fica na frente do lago. É um lago bem bonito e tem o barco ali saindo agora, né? É. Passeio de barco ali. Provavelmente que faz entre Briems e Interlaken, né? É, ele faz várias paradas também. Várias paradas também. Inclusive pra Iseltvaldo, que foi que a gente foi lá na cachoeira de Guisbar, né? É verdade. A gente pegou o barco também pra voltar, né? Pra Iseltvaldo. Então, enfim, vocês podem fazer passeio de barco pelo lago Briems também. Inclusive amanhã, de manhã, a gente vai ter que andar de barco. Porque a largada da meia-maratona é em Briems. Então, de manhã, a gente vai pegar o barco daqui pra lá e depois eu volto correndo. Isso aí. E você? Vem correndo. Eu vou correndo atrás dele filmando. Volta de barco. Volta de barco. Bom, aí a gente decide depois. A gente decide. Bora dar uma voltinha pela cidade. Eu tenho que achar onde é que pega o número da corrida pra amanhã. Nós estamos agora em frente à escola aqui de Bollingen, que é o lugar onde eles distribuíram o número de peito, o número da corrida. Não tem expo. Não é uma corrida, assim, muito grande, né? Eu imaginei que seria mais simples. Então, não tem expo. Eles realmente só distribuíram o número de peito. Já deram uma garrafinha de finisher, que eu achei, assim, bem interessante, né? Que é isso que é acreditar no potencial do corredor, né? Antes de terminar a prova, já ganha a garrafinha, mas super bonitinha. Tem gente de olho na minha garrafinha, que eu tô ligado. E eu ganhei também uma granola aqui. Enfim, super simples. E aí a loira perguntou ali quantas pessoas estão participando da corrida. Da meia maratona, são 401 pessoas correndo. Eu acho que é a menor corrida que eu já participei na vida, né? Se comparar aí com as corridas de rua do Brasil. Não é ruim, é bacana. É um evento mais intimista. Acho bem legal. E na beira do lago, né, gente? É sempre super bonito. Sempre dá bom, né, amor? Sempre dá bom. Então, eu vou me divertir, vou me curtir aí a corrida. Mas eu achei engraçado. Foi 401 pessoas. E a gente acabou de descobrir que as inscrições da corrida ainda estão abertas. Eu nunca vi isso, assim, horas antes, né? Porque a corrida é amanhã de manhã e ainda tá aberta a inscrição. Bom, se esse vídeo não fosse pro ar daqui umas duas semanas, eu até convidaria quem tá aqui pela região, se quisesse vir correr a meia maratona comigo amanhã, porque ia dar tempo. Ah, ia ser massa. Ia dar tempo. É diferente, né? A Suíça realmente é particular. E é bacana isso, né? É muito legal. Porque se eles ainda têm vagas, né? Por que não? E agora a gente tá indo ali na beira do lago, que daqui a pouquinho vai ter a largada aí dos 10k. Uma corrida noturna. Que massa, né? Massa. É muito legal. A corrida noturna é bem bacana. Só que eu vou falar assim, ó. Tá um ventinho gelado. Essa galera que vai correr agora à noite vai passar um friozinho. Vai passar um friozinho. Mas é legal. O importante é se mexer. E depois da largada, a gente vai sair pra jantar e comemorar nosso Rept-Elf. Rept-Elf, meu amor. E pra comemorar o nosso Rept-Elf, a gente escolheu um restaurante que a gente adora aqui em Interlaken, que é o Pasta Store. É um preço bem honesto. A gente gosta muito daqui. O restaurante é bem bacana. A comida é muito boa. A gente pediu pasta, porque antes de corrida, né? Tem que comer pasta pra ter energia aí amanhã pra participar bem da prova. Bom, eu escolhi o nhoque e o Will escolheu... Espaguete. Espaguete. E eu peguei um espaguete. Esse restaurante é realmente muito bom, gente. Pasta Store. Fica aqui perto da estação de Interlaken West. Preço bem honesto, bem saboroso. A gente adora sempre que tá pela região, vem comer por aqui. Então, bora comemorar o Rept-Elf e depois descansar pra prova amanhã, né amor? Até amanhã. Bom dia! Bom dia! Olha só, dia da corrida e a previsão de 50% de chuva tá só nos 50% que chove. Né? Os 50% que não chove. A loira falou, cadê os 50% que não chove? Eu tava quase ficando no hotel, mas... E eu quase desistindo da corrida porque eu tô gripado. Eu fiquei doente há dois dias e, obviamente, hoje aí é o terceiro dia da gripe, eu tô bem pior. Mas eu ia falar como eu sou parceira. Eu vou junto. Ela é parceira, ela vai junto. E eu não vou desistir. Já botamos aqui as informações de emergência no número de tempo. Ele não pode desistir porque senão esse vídeo estaria perdido. Não teríamos vídeo, né? Eu sei que não é a melhor das ideias correr uma meia maratona na chuva gripada. Às 11h30 vai parar de chover. Meia hora depois de começar a corrida. Dizem que a fé move montanhas, né? Então vamos torcer. Porque por enquanto... Né? E tá um friozinho assim... Indesejado. Para quem não sabe, meia maratona são 21 quilômetros. Exatamente a metade da maratona, que são 42 quilômetros, né? Essa prova, ela surgiu há muito tempo. E a ideia da associação de corredores daqui era fazer uma prova em volta do lago. Só que eles estavam preocupados com a distância. Porque dava aí 35 quilômetros. E aí eles falaram, ah, com uma distância tão longa, as pessoas não vão se inscrever. Mas de qualquer forma, eles resolveram arriscar. E no outono de 1957, teve a primeira edição da Corrida do Lago de Brienz, né? Que seria Brienzersi Lau, em alemão. Teve 200 inscritos. Eles ficaram surpresos, que para eles foi um número até que bem grande. E assim foi desde aquela época. A corrida, na verdade, é uma volta no lago. Porém, nos últimos dois anos, eles estão fazendo obras do lado de lá do lago. E não autorizaram essa associação de corredores a fazer a corrida completa. Então, o ano passado e esse ano, a gente vai correr de um lado só do lago, 21k. Nós estamos em Boningen. E a gente vai ali naquele pier, pegar um barco, que vai sair daqui a pouco. Para levar a gente, a gente vai atravessar o lago Brienz inteiro, até a cidade de Brienz. Onde vai ser a largada. A largada às 11h da manhã, algo muito diferente também, né? Porque normalmente as corridas no Brasil, 6h da manhã, 7h da manhã, quando muito tarde, né? Mas aqui vai ser às 11h da manhã a largada lá em Brienz. Então, a gente olha só. Corre, passeia de barco e toma chuva, tudo junto. É uma maravilha. Bora, loira, pegar o barco? Bora. 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 Conhecida aí pelos chalézinhos de madeira aí do século XVIII. Muita gente vem para cá, né? Para apreciar o lago, a vista, a vila que é pequena, né? Passear pela vila. Aqui também é perto da cachoeira Giesbach, que a gente até fez um vídeo. A gente pode deixar aqui no card para vocês assistirem. Inclusive, passamos agora e filmamos. Passamos por ela. Ainda estava bem cheia, né? Porque choveu. Aqui também tem o Brienz Rotorn, que também é muito conhecido. Enfim, é uma vila turística bem conhecida, de 3 mil habitantes. É pequenininha, mas vale a visita. E aí, amor? Preparado? Bora achar a largada. Pelo menos parou de chover, tá? Uma garoa muito... Tá frio, mas... Bora lá, né, amor? Bora. Bora. Bora lá, amor. Arrasar. Bora. Bom, o jeito agora, então, é eu pegar esse barquinho lindo aqui para voltar lá para Bonnigan e esperar o Will concluir a prova e depois ir lá esperar ele na chegada. Já voltando lá para Bonnigan, onde eu vou esperar o Will terminar a prova, estamos passando aqui pela Gisba, cachoeira que a gente já gravou o vídeo. Olha que linda! Ela vem lá de cima, lá de cima e cai aqui, ó. E como choveu por esses dias, ela está bem forte. Olha que coisa linda! 1,5km de subida logo no começo da prova para matar o caboclo. Bora, bora. Ainda faltam 17k. Subida na brava. É muito massa, a galera fica na lateral vibrando para a gente. Estou aqui no quilômetro 10,5km agora, passando em Iseltwalde. Não sei se vai dar para ver o castelo ali atrás, mais ou menos para aquele lado ali. O castelo de Iseltwalde. Vila bem bacana. Cara, a corrida não é fácil não, tem muita subida, muita trilha. Eu estou definitivamente com o tênis errado. Eu estou com o meu One Cloud Flow, que é totalmente de asfalto. Agora lá, bora terminar. Fui bem bacana. Fui bem bacana. Fui bem bacana. Olha só o estado do meu tênis. Olha só, gente, uma das meias mais difíceis que eu fiz, acho que por vários fatores, né, o primeiro por eu estar doente, eu me senti bem mal, no meio da corrida assim eu comecei a me sentir bem mal, mas eu falei, não, vou terminar. Você sabia que não se faz prova doente? Eu sabia, mas a gente é teimoso, né, e aí, enfim, eu fiz a prova. E a prova não é fácil, gente, é um bom pedaço de trilha, o que esse tênis não ajuda, ele não é um tênis para trilha, é um tênis para asfalto. Então, estava tudo muito molhado por causa da chuva, muita subida e, consequentemente, muita descida. Não é uma provinha fácil, não, é um percurso bem desafiador, assim. Mas, enfim, consegui, terminei. Ah, outra coisa que eu não achei legal, duas, na verdade. A primeira é postos de hidratação muito distantes. Três postos numa meia-maratona e o primeiro só tinha isotônico, não tinha nem água. Eu não achei isso bacana. Não vi socorro, não vi quase staff durante o percurso da prova. E agora, no final, fui perguntar ali para a organização, né, eu vou ganhar alguma medalha, alguma camiseta, alguma coisa? Não bom. Não, não tem. Não bom. Aquela garrafinha que eu mostrei para vocês, que pegou lá, é a garrafinha de finisher e é aquilo, não tem medalha, não tem camiseta. Não tem medalha, não tem camiseta, gente, que prova doida, né? Enfim, valeu a participação, mas para ser bem sincero, eu não achei legal, não foi, para mim foi bem sofrida a prova. Mas, enfim, está valendo. O importante é que eu estou com o meu amor, a gente comemorou o Reptual. O importante é se mexer. O importante é se mexer, né? Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das paisagens que a gente gravou para vocês, que estão lindas, por sinal, e de ter participado aí da Corrida do Rio. Então, continuem com a gente, continuem com o Casal Sem Sep para mais aventuras pela Suíça e pelo mundo. E até o próximo vídeo, ou até a próxima corrida. Até, tchau, tchau. Limpando o tênis. Pelo menos a sola, né? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto